o seguinte rapaziada eu sou rafa martins e está começando mais uma série aqui no canal de youtube galera é o seguinte voltamos aqui na mata do folclore e hoje família viemos desvendar essa lenda deste homem que está andando pela essa mata né debra e pra mim rapaziada ó eu certeza deba que é o lobisomem nada mais nada menos que o lobisomem nada só que comigo a debora o daniel família e o natanael meu cunhado tem um canal no youtube passa lá eu vou estar deixando o link aqui na descrição e confere família família é o seguinte hoje nós já vem mais preparado pra que na que se nós encontrar mano nós vai tentar ir pra cima porque toda vez não está correndo dele não está entendendo vão parar de correr e vão tentar enfrentar pra ver o que é isso né debra explica para eles que que é esse homem que nós estamos encontrando aqui na mata transforma a cara que estranha então pessoal é às vezes que a gente vê a gente encontrou um homem muito estranho na mata até então era um homem e ele estava muito estranho com os olhos vermelho aí até o que consegui relar a mão num ele estava bastante gelado e estava com a unha bem grande bem preta assim eu consegui ver a unha tudo preta assim volta rafa ea gente voltou de novo e o outro homem mas parece que estava em estado de transformação e era um lobisomem eu acho que esse homem rafa foi mordido pelo o verdadeiro lobisomem que da mata da lenda do folclore e só aí o verdadeiro lobisomem eu acho que está escondido esses que anda por aqui é os que tá que foi mordido por ele estranha em nada não lembrança porque entendeu que nem vem aqui não é só um é homem só um é muda muda os pra lá e transformado toda pessoa família isso é verdade aquele dia que nós veio era um rapaz mais baixo depois um alto mais alto e parece assim que ele estava sentindo muita dor que estava se transformando meio que passando mal tá ligado estranho então rapaziada é isso aí ó nós vai tá entrando agora nesse local nós vai tá indo em busca se nós encontrar esse cara deba vamos tentar conversar natanel fechou fechou danish pra que mano porque se for um cara nós tem que ajudar ele mas for lobisomem nós tem que tentar acabar com ele agora fechou então é isso rapaziada espera cara ajudar o cara como esse ele atacar nós não mas às vezes se tiver em às vezes foi um lobisomem faz transformação nós pode tentar dar uma ajuda amarrar ele né nada é conversando deu então é isso rapaziada ó nós vai tá entrando aí agora se inscreve no canal deixa o like compartilhe com os amigos e é nós mano seja o que Deus quiser é a família partiu para mais uma lenda de terror aqui no canal na ó vai revisando sempre atrás de árvore em cima de árvore também não esquece que você sabe que se o lobisomem tiver aqui ele sobe em árvore também fechou ó vou tá revisando esses cantos aqui até os buracos porque você tá ligado aqui ó fechou 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 começou a chover agora o dano ó anda anda meio junto com nós você e a debra hein não afasta muito não rapaziada é o seguinte família é muito sinistro esse negócio desse cara tá aparecendo aí na mata e do nada a face dele mudar a família né debora é muito estranho não é amor é e mas é o que eu falei galera esses cara tá aparecendo aqui é o lobisomem que tá mordendo eles rafa tá agredindo eles aí você sabe que a além da conta se o lobisomem chega arranhar a pessoa a pessoa começa a se transformar também sim verdade tá de boa na eu vou lá vem cá vem 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 cá corre 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 você bateu aqui pra baixo ó estei opa ó ouvir o bagulho passando ali ó olhe para baixo ali ó vem vem cá vem cá vem cá todo mundo pega 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 Vem, vem. Opa, olha lá, está indo para lá. Estou escutando barulho. Nata, vai de boa, vai de boa, rapaziada. Nata, tranquilo, Nata. Nata, correu para lá. Nata, vem, 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 sai, 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 vem. Correu para lá, Nata, correu para lá, eu vi. Vem, 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 sai, 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 Nata, Nata, sai. Daqui. Nata, o bagulho vai ficar junto. O bagulho vai ficar junto, mano. Pô, vem cá. Carro, eu vou para lá, eu vi. Passa por aqui, ó. Ô, Nata. Está fazendo barulho lá embaixo, gente. Deve, tira esse facão da bainha, vai cunha na mão. É. Tem alguém aí? Ei. Não, você escutou? Não. Uivo. Vocês estão barulhos de uivo? Foi bem longe. Vocês estão barulhos de uivo? Aí, ó. Aí, ó. Agora foi, sai daí, sai daí, Nata. Aí, ó. Sai, sai, afasta, afasta todo mundo, afasta. Sai, vem cá. Vixe, Rafa, vai ter que vazar, mano. Afasta. Olha, gente, vocês não vêm para ver ele? Agora vocês vão conseguir. Ah, mas aí agora o Data Ronda. Aqui não, ó. Mano, o barulho já está aqui em cima, Nata, Nata. Na hora, velho. E aí, irmão? Se tiver de brincadeira, não vai pegar, hein? Vamos aquela festa, Rafa. Mano, não adianta. Que bagulho. Que bagulho. Que bagulho, né, né? Vem aqui, Daniel. Tá todo lado da mata, mano. Não sei se não é esse, cara. Tá com dois porreis de faca. Ah, não sei se não é esse. Aqui, Rafa. O que, Daniel? Passou um negócio ali, ó. Vem aqui, vem aqui. Vamos na cautela, vamos? Ali, ali, cara. Ali, vem ali, ó. Vai, você vê na parte de baixo. Dani, vem na parte de baixo e vem na parte de cima. Vai com o Dani, a Débora vem comigo. Tá fechou. Dani, espera aí, ô, Nata. Manda o Dani esperar, mano. Calma aí, Dani. Espera aí, Fih. Aí, Nata, fazia muito barulho pra cá, ó. Vem cá, Débora, né? Vem cá, Débora. Vem cá, Débora. Vem cá, Débora. Vem cá, Débora. Olha aqui, velho. Fazer um barulho aqui pra cima, gente. Olha aqui. Vem cá, Nata, ó. Olha aí, Nata, ó. Gente, do céu. Ná, o que você acha que é? Rafa, se fez esse barulho de ruiva, era o bisome, Rafa, que tá aqui O Debra, mas... Vá, Rafa, nós aqui a árvore arranhada, Nató Ah, é porque ele sobe na árvore, Rafa Mano, isso aí é arranhado na árvore, Nató, e aqui, Nató Rafa, é mesmo, Rafa Não, olha aqui na árvore, você vê, louco? Dani, espera nós, vai na frente não Não, mas vai de boa, vamos todo mundo junto Rapaziada, o Dano é brabo, o bicho é um só do arameinado, sabe, regaça meio mundo aí, ó Ô Rafa Vamos de cima Dani, espera nós, calma Rafa, vai por cima aqui, o Dano vai ficar Fechou então, demorou, Nató Tem que parar de ir de novo, né, Nató Vem comigo alguém, me sente? Ná, vem, vim Ô, vim Ô, tá muito sinistro, vambora Vambora Dani, vambora Vambora Nossa, vai, vai lá, vai lá, Debra Vixe, Debra, vem agora Puxa, puxa ele, Debra Vem, Nató Correu, correu, correu Pega ele Pega ele Pega ele, Nató Vem, 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 Nató Levanta, Dani Meu Deus, o que que era aquilo? Vixe, Rafa, olha a cara dele, mano Nossa, Nató Daniel, o que é isso? Nató Do céu, olha o rosto dele, mano Deve tomar a câmera Não, Rafa, como que eu vou segurar essa câmera? Segura, deixa eu ver o rosto dele Toma, toma, toma Vixe, mano Não, 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 não Coisa a lantelha, não acabou Deixa eu ver Coisa a lantelha Mano, correu Rafa, correu lá pra cima Não, olha ele pra cima, né, correu Vambora, pega os tacos, pega os negócios Senta aqui, Dani Senta aqui, senta aqui Senta aqui, mano Senta aí, vai, vai Cortou o rosto dele, mano Cortou tudo Mano, que bagulho que é isso? Foi pra cima dele Mano Fechou Quem segurou você, mano? Nossa, aqui, olha o dedo dele Vermelho, que tá indo, ó Vixe, mano Vem cá, aí Rafa, correu pra lá, Rafa Ó, Rafa, vamos pegar ele, bora Mano, ele cortou os rosto, Natanael Agora ferrou, mano Vem, 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 de repente Aí, Rafa, ó Rafa, agora vambora, mano Vai descer, vai descer, Rafa Ó, Rafa Pega ele aí, vambora A lanterna do Daninho caiu no chão, cadê? Caiu, Dani? Não, deixa a lanterna pra lá, vamos aí Não, vamos lá Amanhã vai fazer a lanterna Não, não, amanhã não é, pega a lanterna Ó, Dani, depois não é descer Vambora Vem, vem, vem Vem, vem Não, vamos voltar Não, não vamos Tirei O YouTube pode embaçar, né? Bagulho de sangue, o YouTube não assiste Pera aí Toma, aqui Eu, 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 vai, leva você, Rafa. Leva você com a joelhinha. Então vai, vambora, rapaziada. Não, eu não filmei, não, eu vi. Droga. Vambora, Rafa. Mano, nem moço, pô, Rafa. Nem moço, pô, mano. Dá lanterna? Nem moço, pô. Eu te dei um monte de lanterna, meu querido. Aqui, não sou rosto. Ô, tô perdido. Aí, tá quebrando os galhos aí pra cima, Rafa, ó. Peraí, Daniel. Rafa, vem, mano. Tá quebrando os galhos lá pra cima, lá, ó. Ele tá andando. Vai que eu tô aqui do lado, olhando aqui, Rafa. Ó, ó. Olha aí, velho. Olha aí, Rafa. É um lobisomem. Rapaziada, o bagulho tá ficando louco. Família, sabe por quê? Olha, Natan. Ó, ungido. Rapaziada, seguindo. Vai parar a gravação. Deu ruim aqui na lenda. Daniel machucou o rosto. Família. Ele te mordeu, Dani? Ranhou, Rafa. Ranhou. Ranhou? Só ranhou a pele. Vambora, vamos levar aí no médico, Natan. Vamos embora. Rapaziada, o que que nós vai tá fazendo agora? Nós vai tá levando o Dan no médico. E... Ranhou, Rafa. Ranhou. E dando tudo certo, não, Débora. Eu não posso fumar, não. E dando tudo certo, rapaziada. Eu voltei pra dar a notícia do Daniel pra vocês. Então vamos, Rafa. Vamos logo. Desliguei. Que agora eu não vai passar com ele. A CIDADE NO BRASIL